E aí meus queridos, tudo bem com você? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar Bandido Simulator, sim, Tif Simulator é o nome desse jogo. E é um jogo onde nós temos que roubar casas e pessoas, na verdade a gente é um bandido furtivo, né? Então a gente não assalta, a gente rouba as casas das pessoas, vende numa casa de penhores, vai evoluindo, a gente pode comprar carro, comprar equipamento, subir skill, é muito da hora, esse jogo é muito complexo. Ele lançou dia 9 agora na Steam, e eu acho que vocês vão gostar. Eu joguei já um pouquinho, fiz toda a parte de tutorial, agora eu tenho que grindar até o nível 6 pra liberar mais skills e fazer novas missões, mas já dá pra passar o básico. Eu acho que eu vou trazer esse vídeo agora do comecinho, e depois eu trago um vídeo mais pra frente, quando eu tiver mais avançado, e tô achando inclusive que vou fazer live, então é aquilo. Se ainda não me seguir aqui no YouTube, segue aí, porque vamos trazer muito conteúdo assim, mais pontual, jogos novos pra vocês testarem, e lá no Facebook, o link tem no tempo da descrição, vão ser as lives, e eu acho que eu vou jogar isso aqui em live, porque grindar isso aqui em live vai ser muito legal, que ele é um jogo muito divertido. Bom, aqui no momento estamos no nosso carro, a gente tá numa vizinhança, é Greenville, acho que chama, e é o Vista Verde, né, que eles chamam aqui, eles traduziram tudo no jogo, o jogo tá todo em português, que é bem legal, eu tô jogando no PC, tá, antes que vocês perguntem, numa maravilhosa GTX 1080, né, dei o WhatsApp de tudo isso pra rodar esse jogo, porque ele é bem simplinho, mas fica bonito, ó, fica bonito, o jogo é bonito, mano. Enfim, esse é o bairro que a gente tá, é um bairro de uma galera que tem dinheiro, é um bairro de uma galera mais rica, e qual que é a pegada? A gente tem que escolher uma casa pra ser o nosso alvo, tá ligado? E depois a gente tem que descobrir a rotina das pessoas pra saber o melhor hora pra invadir, ou coisas do tipo. A gente tem algumas missões, depois eu vou mostrar pra vocês, mas por exemplo, aqui tem uma casa, acho que vai ser boa pra assaltar, ela é mais simplesinha, ela tem um andar só, que é essa aqui, ó, a casa dos Watsons, tá, é o 112, esse é o número, e a gente tem aqui uma missão especial, que é quebre ou roube a pintura beijo, essas missões a gente assume na nossa casa, então talvez realmente essa aqui seja uma boa opção. A gente precisa arrumar algum lugar pra estacionar o carro, mas mais importante do que isso, antes de estacionar, eu preciso descobrir um pouco sobre a rotina dos Watsons, das pessoas que moram nessa casa, e como que a gente faz isso? Você tranquilamente caminha aqui, dá aquela olhadinha, não tem ninguém aqui, beleza, não tem ninguém aqui, a gente precisa resumidamente agora dar uma olhada e ver se a gente acha algum dos moradores da casa, o quadro está naquela parede, tem que ficar ligeiro com as pessoas na roupa, ó aqui, ó, aqui estão os Watsons, certo? A gente clicando, a gente consegue marcar a rotina deles, então ali, ai, eu tô tampando com a câmera, peraí, aqui em cima de mim tem um pouco da rotina deles, tá vendo? Então, cozinha, os dois estão na cozinha nesse horário, por isso que fica uma barrinha vermelha, então não é um bom horário pra eu cometer o crime, o melhor horário é quando tá azul, então, a gente já sabe que esse horário que eu tô aqui agora, não é um horário legal, porque os Watsons estão em casa e nas próximas horas eles estarão também, essa barrinha aqui, são as horas do dia, então o que a gente faz? A gente volta pro nosso carro, certo? Deixa eu, eu tô indo de ré mesmo? Eita, nós, quase bati o carro, quando você bate o carro, você leva prejuízo, tá? Então tem que ficar ligeiro, não pode se acidentar muito. Eu vou parar no estacionamento que tem aqui perto, porque a gente consegue estacionar o carro, vou estacionar ele aqui, ó, e dormir no carro, então eu posso avançar a hora, é a noite, a gente sabe que é a noite os Watsons estão em casa, então provavelmente de manhã eles não devem estar, então vamos pegar mais ou menos ali 9 horas da manhã, que deve ser o horário que eles devem sair pra trabalhar, e vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra eles. A gente sai agora aqui do carro, deixa eu fechar a porta, né, e vamos lá dar uma olhada no que tem. Ali a gente tem um quadro, então eu vou precisar do carro, mas por enquanto eu vou deixar o carro ali, porque como eu ainda tô descobrindo a rotina deles, é possível que eu... que eu tenha que voltar pro carro e dormir mais, se eu não tiver eu vou lá e pego o carro, certo? Então beleza, então vamos dar uma olhada, como que não quer nada ali, ó, já temos um ali, ó. Beleza, então, esse horário da manhã também eles estão em casa, à noite eles estão na sala de estar a essa hora, ele foi ali pro quarto, beleza, mas eles estão na casa, então como eu falei, ainda não é interessante. A gente tem alguns horários, a gente tem a madrugada ali, acho que é a parte da madrugada, assim, pouco da manhã, ou a parte da tarde, então vamos descobrir. Quando tá muito difícil descobrir uma informação, que nem essa aqui a gente tá com um pouquinho mais de dificuldade, uma opção que a gente tem é comprar as informações dele na internet, porque tem umas pessoas que ficam observando a vida das pessoas e vendem informação da vida delas na internet. Mas como eu falei, vamos dar uma esperadinha até umas 3 horas, assim. É legal que o tempo do jogo avança, né, tipo, a gente vê isso acontecendo, né, o sol, a iluminação e tudo. Enfim, a gente poderia, como eu falei, comprar essa informação na internet. A internet, nos fóruns, é tipo uma deep web, eles vendem informações dos moradores, tipo, que horas que eles estão em casa, que horas que eles não estão, enfim. Aqui agora, por exemplo, a gente tem uma brechinha aí, provavelmente é o horário que eles estão fora, a não ser que eles trabalhem de madrugada. Não tem ninguém na cozinha. Side-stown não tem ninguém. Nada aqui não tem ninguém. Ninguém na rua. Eu preciso abrir. A gente tem vários tipos de lockpick, tá? Esse aqui é o lockpick simples. Pô, caralho, sério? Pera aí. Tava quase achando aqui. Ah, cacete, que vi um dos meus lockpicks. Nossa, um vizinho quase me viu, velho. Ok. Deu ruim. Vamos fugir. Beleza, deu ruim. Ela me viu invadindo a casa dela. Eu teria, normalmente, normalmente a gente tem como circular a casa por fora e ver pela cerca. Mas eu dei muito mole nessa. Então é o seguinte, eu vou pra casa e eu já vou mostrar alguns elementos do jogo pra vocês também, certo? Então eles me viram. Não deu bom. Não foi bacana. Não mandei bem nessa aí. Então a gente pode vir aqui no nosso computador. Mano, o jogo é muito complexo. A gente tá na etapa mais simples do jogo. Mas quanto mais você vai avançando, mais complexo ele vai ficando. Mas enfim. A gente vai no Still Your Fórums, que é o fórum da internet. E aqui a gente tem os Watsons, certo? Então eu posso comprar informações de qual o melhor horário pra entrar. A gente viu que a portinha do lado ali, aquela portinha que vai pro som, é bem fácil de entrar. Então eu preciso, na verdade, da rotina e talvez dicas de saque. Porque a gente já sabe, por exemplo, que tem um quadro valioso ali. E tem dicas de segurança da casa também. Mas eu acho que eu vou economizar esses 50 dólares. Enfim, com 80, não há ninguém em casa entre a 1 e as 4 da manhã. A gente não fazia ideia. Eu tinha que ter ido de madrugada pra ver isso. Dei muito mole. O Buddy tá latindo. Me desculpa. Vamos ver a possível localização de saque. Tem uma máquina de café cara na cozinha. Não foi muito bom. A gente tem aqui também a Black Bay, que é um lugar que a gente consegue vender itens raros. Então os itens que estão sendo pedidos aqui, eles têm um valor mais alto, certo? Então a gente tem, por exemplo, vasos de flores, copo de vidro. Se eu ver alguma dessas coisas aqui por lá, eu tento. Cozinha, pote, bula e torradeira. E nem compra cafeteira. Guitarra velha, antiguidades. Beleza. É bom dar uma olhadinha sempre nas coisas que tem. Eles têm bula e pote. E panela. Então elementos de cozinha estão valendo uma graninha. E a gente tem aqui os telefones, micro-ondas, roteador e micro-ondas. Se a gente achar um roteador no micro-ondas, já vai ser bem lucrativo. Então, beleza. A gente tem também como mais pra frente otimizar o hacking e tudo mais. Ah, outra coisa. Como eu quebrei uma gasoá, vocês viram? Uma gasoá não. Um kitzinho ali de arrombar. A gasoá simples. Eu vou comprar mais uma só pra não passar aperto. Beleza. Então a gente volta pro nosso carro. A gente tem agora as informações de rotina que a gente queria. Inclusive, eu posso dormir aqui na casa mesmo. No lugar de dormir numa garagem. A gente tem um pouquinho mais direto nisso. Então eu vou dormir aqui. É dar umas quatro da manhã que eles não estão em casa. Então a gente vai dormir até a uma da manhã exatamente. Beleza. Dormimos até uma hora da manhã. E vamos lá rapidão que a gente tem até as quatro horas pra fazer a festa lá na casa deles. Certo? Como eu falei, a gente comprou essa informação, mas eu podia simplesmente ter tido um pouquinho mais de paciência e ter analisado a rotina deles e assim eu saberia o que fazer. Eu ainda não liberei, por exemplo, o binóculo, que eu sei que mais pra frente tem. Tem hackear sistema eletrônico. A gente tem como roubar peças de carro. Assim, o jogo é muito complexo e é muito legal. Tá? Bom, vamos lá rapidinho. Eu não posso perder muito tempo. E eu vou deixar o carro próximo dessa vez. Por quê? Mano, eu acho que nessa casa, inclusive... Bom, enfim. Por que eu vou deixar o carro próximo? Pra roubar o quadro. A gente sabe que tem um quadro valioso ali, então é importante a gente deixar o carro próximo. Por quê? Porque os itens leves, beleza, a gente consegue carregar no bolso, na mochila. Mas os itens pesados, é importante a gente ter onde guardar. Então a gente vai parar esse carro, mais ou menos. É aqui, né? Tá, comprei a coisa certa, beleza. Vamos lá rapidão. Tá, tem um vizinho passando aqui. É um saco quando tem vizinho passando, mas tudo bem. A gente já sabe que a gente vai ter que entrar por trás. Vamos tentar ser rápido. Beleza. Tem um rádio aqui, vale uma graninha, mas a gente quer o quadro. Todas as janelas estão fechadas, isso é um pepino, mas tem uma porta aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue arrumar essa porta. Consegue, beleza. Ó, como eu falei, a cerca ali é baixo. Eu poderia ter olhado melhor, mas vambora. Duas horas da manhã, ali tá o quadro que a gente quer. A cafeteira, a cara. Isso é importante. A gente viu que tinha vaso, vamos dar uma olhada rápida aqui na casa antes de pegar o quadro. Telefone fixo, vamos roubar também. Eu acho que a mochila tá cheia. Tá, a mochila tá cheia, beleza. A gente tem várias coisas pra explorar, então, por exemplo, aqui ó. Achei um USB, um pendrive. A gente tem N coisas pra ir roubando, mas agora não cabe mais nada. A gente tem, tipo, cofre, gavetas e coisas pra explorar. Mas já são 2h40, então eu preciso ser mais rápido. É a luz lá de fora, ok. Vamos pegar a pintura. Tem um vizinho atravessando a rua ali, ele tá me dando muito doido de cabeça, vizinho, tem um outro chegando ali. Eu não vou conseguir sair pela frente com esse quadro não, mano. Eu entrei por essa porta aqui, não entrei? Tenho uma ideia. Eu vi aqui atrás de uma rampa. Beleza, vai de ali, vamos lá pegar o carro. 3h30 da manhã, meu horário tá ficando bem apertado. Ah, será que ele vai ver o quadro? Vamos colocar ele aqui, porque ele é grande, como eu falei, tem que... Fechei. Beleza, vambora. Deu certo. Boa. Então vocês viram, tinha como observar por trás, tinha várias maneiras de eu investigar melhor a situação ali antes de fazer isso, antes de gastar dinheiro com essa informação. Mas tudo bem, compramos, tá valendo, vamos embora. Aí a gente tem como opção ir pra casa ou pra loja de penhores, eu vou pra loja de penhores pra gente já vender os itens que a gente roubou. Apesar que é sempre bom tentar ver se a gente não consegue vender na internet antes. De qualquer maneira, aí tá a avaliação da missão. Então, por exemplo, a gente ganhou, eu roubei o rádio, me deu 10 XP, a cafeteira, o telefone, o USB e o quadro. Ganhei o bônus por ter feito a missão que eu tinha ali de dinheiro e além de tudo, a gente tem a casa de penhores. Então, eu posso pegar agora, por exemplo, o quadro e colocar ele pra vender aqui na casa de penhores. Vamos ver se vale uma graninha ainda, ou seja, só que só me... me fez lucrar ainda mais, eu consigo vender ele por 70, mais o rádio 25, mais a cafeteira por 200. Então, a cafeteira se pagou, um telefone fixo e um pendrive USB. E eu farmei uma grana, né? Então, a gente conseguiu ganhar dinheiro, a gente tá com mil dólares aí. E agora eu vou mostrar mais alguns detalhes da casa pra vocês. Então é isso, você vai, analisa a casa, vê a rotina dos vizinhos, faz o roubo, volta e agora eu vou mostrar alguns elementos porque assim, o jogo vai evoluindo. Então, a gente vai tendo roubos mais difíceis, mais habilidades. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bancada de oficina de joias, aqui a gente tem uma parada pra colocar carro, então a gente pode roubar carro e trazer aqui pra roubar as peças. Aqui a gente tem um armário pra guardar os itens pra não ficar carregando muito peso, né? Então, por exemplo, eu tenho a chave da porta da frente agora do 113, que é a casa do lado da que eu roubei, né? Que eu roubei a 112. Então, por exemplo, eu já tenho a chave da 113. Então eu posso vir aqui no computador e preparar. Vamos ver o que tem aqui no Steal Your Forms da 113, que é essa aqui, os Powell's. Então, possível localização de saque e dicas de segurança. Então, há uma impressora que vale muito na sala de estar. Então eu consegui na sala de estar pegar uma impressora e colocar ali rapidinho no carro, até porque eu já tenho a chave. Aqui tem alguns trabalhos, então, por exemplo, eu posso entrar na casa dos Powell's também. Então é na 113, provavelmente é meu próximo alvo aí, porque eu tenho uma decoração de ouro, uma impressora cara. Então até vale a pena comprar dicas de segurança. Tem uma chave de emergência para a porta da frente do quarto. Ah tá, essa chave eu já roubei. Então, tá suave. Aqui no Black Bay, como eu falei, a gente tem os itens que a gente pode vender que são um pouco mais raros, mas eu no caso não tenho. E aqui a gente tem itens para comprar, para melhorar. Então, um negócio para arrombar a porta automaticamente, ferramenta de joalheria, ferramenta de hack seguro, binóculo, micro câmera, para a gente colocar na caixa de correio e descobrir a rotina das pessoas que não vender no Steal Your Forums, óculos de visão noturna. A gente tem algumas várias opções, como hackear também, mais para frente eu vou aprender eu ainda não aprendi. E tem a parte do level up de upar o personagem porque nós temos as habilidades dele. Então, para eu fazer a próxima missão eu preciso comprar essa habilidade que me permite escalar no muro de algumas casas que tem trepadeiras, mas eu vou comprar a avaliação, ou seja, com essa avaliação agora eu sei mais itens que podem ser roubados e valer mais dinheiro. E assim você vai avançando progressivamente no jogo. Ele é bem divertido, eu estou gostando, já estou jogando aqui faz um tempinho, já deu para dar um grindzinho para trazer esse vídeo básico para vocês. Se você quiser mais deixe o like, deixa nos comentários, deixe o comentário, deixe o like que eu trago um bem avançado e eu acho que sim que vai ter live de Ladrão Simulator lá no Facebook, tá bom? O link está aí no topo da descrição então não esquece de curtir a página para não perder nenhuma das lives que estão rolando todo dia, tá bom? Conto com vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, muito obrigado, tamo junto, um beijo e tchau.